Gravando. Recebi hoje aqui em São Luís do Maranhão o prefeito Eric, muito preocupado com diversas pautas do município. A pedido aqui do deputado Fernando Pessoa, também do deputado federal Márcio Gerri, assuntos relacionados a diversos tópicos. Mas um dos tópicos que eu quero tratar agora com vocês é sobre o aeroporto. O aeroporto de Barra do Corda, nós temos tentado fazer melhorias importantes. Já fizemos a reforma do terminal de passageiros, fizemos todo um trabalho relacionado à cerca de proteção e os planos. Porque nós temos planos que a Agência Nacional de Aviação Civil exige que nós tenhamos esses planos sempre atualizados para fornecer aos pilotos, fornecer às pessoas que buscam o pouso e a decolagem desse campo importante, aeroporto da cidade de Barra do Corda. O que ameaçou esses dias o fechamento do aeroporto de Barra do Corda foram assuntos relacionados a uma torre que está instalada próximo da cabeceira da pista. Essa torre foi instalada por uma empresa de telefonia celular, com toda a certeza, sem autorização dos órgãos de regulação. Nós estamos acionando essa empresa para que ela possa fazer a remoção dessa torre nos próximos dias. Também outros assuntos relacionados a documentos. Nós fizemos no passado o plano de zona de proteção e ruído do aeroporto. De forma que esse plano foi desconsiderado pela agência no momento em que pensou em fechar o aeroporto. Nós já estamos tratando com os órgãos nacionais para que esse plano chegue o mais rápido possível e ainda hoje ou amanhã nós vamos ter a regularização total desse aeroporto.